Olá, bom dia. Um feliz sábado a todos vocês. É um prazer estar de volta aqui na Igreja de Tauton. Não me lembro qual foi a última vez. Foi esse ano ainda, né? Eu acho que sim, foi esse ano. Mas obrigado novamente pelo convite. É realmente um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu fiz planos para que toda a minha família estivesse aqui. Da última vez que eu estive aqui, na verdade, eu contei uma história da minha família, do meu pai e da minha mãe. E hoje eu posso dizer que eu tenho o privilégio de ter aqui nos Estados Unidos faz mais ou menos um mês e meio que nós conseguimos trazê-los para cá. Eles vão passar um período aqui conosco. E hoje estariam todos aqui, meu pai, minha mãe, minha esposa. Mas o meu pai sofreu de uma dor de dente a noite toda. E infelizmente ele não pôde estar no hospital agora. E a minha esposa está acompanhando ele lá, fazendo toda a tradução necessária. E eu gostaria de dizer que falar de Deus é talvez o maior privilégio que ele pode dar a um pecador. Porque nós não somos dignos de fazê-lo. Mas mesmo assim ele concede a misericórdia para que possamos fazê-lo. Então todas as vezes que você for convidado para fazer algo para Jesus, seja para cantar, para passar a carta missionária, para fazer uma oração, para pregar, não importa o que for, aceite. Porque Cristo Jesus quer que você trabalhe por ele e com ele a despeito de quem você é. Acredite, isso é um maior privilégio. Eu gostaria de apresentar, estou com o meu amigo aqui, o Wesley. O Wesley era nosso amigo no Brasil e também veio para os Estados Unidos, está há dois meses aqui. Seja bem-vindo. Isso aqui é a Igreja de Tauton. E deixa eu pedir um favor para você, Wesley. Procure, por favor, com o Edinaldo, qual é o link da transmissão, porque é ao vivo. É ao vivo. Para que você envie para os meus pais, para que eles possam assistir de onde eles estiverem, ou seja, no hospital ou em casa. Tá bom? Irmãos, que bom que você está aqui. E vou dizer para você, ela morava literalmente no hospital de câncer. Ela morava. Desde pequenininha foi diagnosticada com câncer e ela precisava morar lá. O nome dela era Mary. E ela não conhecia o que era lá de fora. Ela mal saía. Na cabeça dela, a casa dela era o hospital. E uma notícia ruim veio e ela teria que fazer uma nova cirurgia. Infelizmente, com essa nova cirurgia, ela ficaria surda. A Mary ficaria surda. Ela nunca mais poderia ouvir. E isso era fato. Não era uma possibilidade. Ela ficaria surda. Mas naquele hospital, todo mundo era muito carinhoso. Todo mundo amava todos ali. E tinha uma enfermeira chamada Elizabeth. E nesse hospital, lá em Londres, Elizabeth falou assim, eu tenho uma ideia. A Mary não vai ouvir mais. E nós precisamos fazer algo para que ela seja marcada por nós. E aí, Elizabeth, tocava piano. Ela tocava piano e o que ela fez? Ela pegou todas as criancinhas que estavam ali no hospital e fez um coral. E começou a ensaiar uma música para aquela menina que faria cirurgia. E eles ensaiaram a música. E todo mundo colocou a beca. Todo mundo queria participar. Acontece que tinha um menininho que não podia falar. Porque ele também teve um câncer na garganta. E, em função disso, ele não falava. E como é que alguém que não falava vai poder fazer parte de um coralzinho? O que ele fazia? Ele ficava do lado do piano. Enquanto a enfermeira tocava o piano, ele passava a pauta das notas. Todos queriam participar. E foi chegando o dia da cirurgia. Ela já estava na maca, indo para a sala de cirurgia. E a enfermeira Elizabeth disse assim, nós temos uma surpresa para você. Venha cá que eu vou mostrar a surpresa. E quando ela entra, está o coralzinho posicionado assim num púlpito. Ela já vai para o piano, a enfermeira, e eles tocam uma música antes da cirurgia para que ela possa ouvir. Então ela vai para a cirurgia, faz a cirurgia, fica surda realmente. Ela sobreviveu ao câncer, saiu daquele hospital, mas nunca mais ouviu. Ela disse que a última coisa que ela ouviu foi o que sustentou ela durante a vida toda na fé em Cristo. Sabe o que o coralzinho cantou quando ela foi naquela sala? É uma música mais ou menos assim, ó. Vamos cantar juntos. Sim, Cristo me ama, sim, Cristo me ama, sim, Cristo me ama, a Bíblia assim me diz. Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, obrigado. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua paciência. O que salvou Mary foi a música que dizia o que o Senhor a amava demasiadamente. E o amor que salvou a Mary salva a gente, salvou os nossos irmãos do passado e vai nos salvar até a tua volta. Obrigado por esse amor, que ele seja a razão pela qual nós consigamos resistir as investidas de Satanás no nosso tempo. Fica com a gente ao abrirmos a tua palavra. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou compartilhar com vocês uma história hoje que, sinceramente, é muito pessoal. Tá bom? É um texto muito pessoal. Foi uma descoberta que eu fiz às três horas da manhã. O pastor me perguntou de onde eu sou. Sou natural do Mato Grosso do Sul, mas eu andei muito nessa vida. Eu trabalhei para a Igreja Adventista por dez anos como diretor de escola, como professor. Então, a gente viaja muito, né? A gente chama de chamada. Eu recebi um chamado, então você tem que ir para tudo quanto é lugar. Então, eu já morei em São Paulo, morei em Goiás. E na última cidade que eu morei antes de vir para cá foi Goiânia. É uma cidade quente. Goiânia é quente. Morei um ano em Goiânia. E eu não tinha ar-condicionado na minha casa. Tinha um ventiladorzinho lá que não fazia muita coisa, porque quando ele girava o vento quente passava em você, então não funciona nada. E eu acordei três horas da manhã ensopado, irmão, suado. E eu falei, eu vou ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia e Deus me deu a mensagem dessa manhã, às três horas da manhã. E foi impactante para mim. E é por isso que eu quero compartilhar com você, porque eu espero mesmo que seja impactante para o seu coração. E eu louvo a Deus, porque à medida que eu vim conversando com Ele para pregar isso nessa igreja hoje, eu senti que na Escola Sabatina nós estávamos conversando sobre a essência da mensagem hoje. Então, vocês vão estar bem contextualizados. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Samuel. O livro de 2 Samuel está um dos personagens que eu mais gosto na Bíblia. É bem verdade, a pessoa de Jesus Cristo impressiona a gente na sua divindade e humanidade. E Cristo Jesus realmente foi o exemplo maior. Mas depois de Cristo, houve vários personagens que nos deixaram lições importantíssimas. E o personagem que eu sou apaixonado, assim, é o David, né? É o Davi. O Davi, ele é impressionante. Por quê? Porque ele foi um homem muito corajoso. Sobretudo, ele se deu na dependência de Deus de uma forma que talvez eu não tenha visto em nenhum outro. Porque a briga de Davi com Deus e para fazer aquilo que era certo era algo físico, assim. Era um negócio maluco. Davi era forte nas suas mensagens e forte nas suas ações. Ele não era aquele pastorzinho que ficava pregando atrás do púlpito, não, meu irmão. Davi ia para a batalha e ele fazia o negócio acontecer. E eu amo Davi em função dessas coisas. Um homem corajoso, um homem que tinha um discurso muito bacana. Agora, o capítulo da Bíblia que nós vamos ler hoje, falando sobre Davi, era um capítulo diferente de tudo que eu já havia lido de Davi. Porque Davi aparece na história como um super-homem. Davi aparece na história... Irmãos, vamos dar uma recapitulada. Imagina, se você ler rápido, você vai pensar que foi uma situação normal, comum. Davi, o menino, chegar com um monte de queijo debaixo do braço e falar assim, o que está acontecendo? Quem é aquele cara lá? E eles falaram, ah, ele está desafiando a gente. E aí Davi falou assim, não, segura o queijo aqui, eu vou lá. Irmãos, pode parecer normal, mas isso é uma situação de muito poder. Um menino daquele tamanho, aí ele vê o Golias lá. Ele olha para o Golias e o Golias começa a xingar ele. E a Bíblia fala que Golias começa a blasfemar. Você sabe o que a Bíblia está falando? Que Golias começa a falar palavrão para ele. Os mesmos palavrões que você conhece aqui quando uma criança fala, o menino, bate nessa boca, que coisa feia. O Golias falava para ele. E começou a falar um monte de palavrão para ele. Irmão, só não chamou de santo, mas chamou de tudo quanto é nome. Não é normal um menino daquele tamanho chegar depois que um grandão falou um monte de palavrão, olhar para o gigante e falar assim, pois eu te afirmo uma coisa, eu vou dizer em alto bom tom, hoje mesmo eu vou matar você, eu vou cortar sua cabeça. Todo mundo aqui vai saber que existe um Deus no céu. Isso não é normal. Não, isso não é normal. E o que ele fez depois? Ele falou isso ocorrendo? Ele cumpriu tudo o que ele tinha falado por meio da palavra. Deus disse, olha, vai lá que é a vitória de vocês, então vai lá. Ele fez. Então Davi aparece como um super-herói. É por isso que o capítulo que nós vamos ler hoje é um capítulo estranho para mim. Provavelmente vai ser um capítulo estranho para você também. O livro é Segunda Samuel. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no capítulo 21. Segunda Samuel, no capítulo 21. Para variar, o povo de Israel está guerreando com quem? Com os filisteus. O povo de Israel e os filisteus viviam uma briga eterna. Eles nunca se separavam. Era chegar perto, era briga. O capítulo 21, no versículo 15, diz assim, acompanhe comigo na sua Bíblia. Houve outra guerra entre os filisteus e Israel. Davi e os seus soldados foram e lutaram contra os filisteus durante a batalha. Davi ficou muito cansado. Um gigante chamado Esbibenob tinha uma lança de bronze que pesava mais ou menos 5 quilos. Estava usando uma espada nova. Ele pensou que podia matar Davi. Segura um pouquinho. Não lê mais não, meu irmão. Nós acabamos de ler o capítulo 21 do livro de Segunda Samuel, no versículo 15 e versículo 16. Esse, para mim, foi um dos versículos mais estranhos da história de Davi. E aí, às três horas da manhã, eu lendo isso, impressionado com a Bíblia. Eu comecei a entender por que esse capítulo está escrito. Irmãos, você pode procurar a história de Davi. Você não vai achar em nenhum momento. A Bíblia dizia assim, Davi estava cansado. Davi não ficava cansado. É como se a sede que ele tivesse por batalhas e por guerra fosse insaciável. Davi era um homem com um preparo físico absurdo. Ele lutava por horas e horas. E ele era um dos melhores soldados que já teve em toda a Bíblia. Você não vai descobrir nenhum versículo que vai dizer, Davi estava cansado de lutar. Pelo contrário, Davi lutava horas a fio. Sem mesmo ofegar a sua respiração. Mas esse versículo mostra um capítulo diferente da história de Davi. Porque ele começa dizendo que Davi foi para a batalha e diz que Davi estava cansado. Em que período da história de Davi esse capítulo está sendo escrito? Ele está sendo escrito no final da história de Davi. Tudo já passou. Davi já matou Golias. Davi já se tornou rei de Israel. Davi já enfrentou batalhas após batalhas e venceu cada uma delas. Davi já teve episódio da torre com Batseba. Davi já teve vários episódios. Agora, no finalzinho da história, ele ainda vai para o campo de batalha. E Davi se cansa. Você sabe por que Davi ficou cansado? Alguém consegue entender assim? Matar de cara a charada? Isso, meu irmão. Você foi em cima. Essa é a resposta. Davi está cansado porque ele está velho. A velhice é algo inerente. Ou seja, ela faz parte de toda a condição humana. Todos nós vamos ficar velhos. Todos nós vamos ficar velhos. Obrigado, meu irmão. Todos nós vamos ficar velhos. Todos. Existe uma técnica que o meu pai me ensinou para saber se você está ficando velho. Eu vou ensinar para você. Você pode fazer na sua casa. Quando chegar, não precisa fazer aqui. Você estende o seu braço. E embaixo do seu braço, do seu cotovelo, tem uma pele. Você puxa essa pele. Se a pele voltar rápido, você é jovem ainda. Se a pele demorar para voltar, é porque você está ficando velho. Pode fazer em casa. Irmãos, todos nós vamos ficar velhos. E eu vou dizer, sabe o que vem carregando a velhice? A gente começa a ficar mais lento. Sabe aquele reflexo que você tinha rápido? Você estava jogando bola. Sabe quando você jogava bola quando você era menino? E você falava, manda a bola aqui, no peito do pai. Aqui, olha. Às vezes, agora, se você for jogar a bola, manda a bola, passa. Opa! A gente vai ficando velho. Eu estou ficando velho. Olha algumas das características de ficar velho. Quando eu tinha 15 anos, quando alguém falava para mim que a pessoa tinha 25, eu falava, nossa, está velho já, hein? Para uma adolescente de 15, quando você fala que tem 25, a pessoa 25 é velho. Aí eu fiz 20. Quando eu fiz 20, eu falei... Aí eu tinha um amigo de 30. Aí eu falava, você está velho, 30 anos, velho. Hoje eu vou fazer 30, estou com 29 hoje. Eu me sinto super jovem aos 29 anos. Mas, há 10 anos atrás, eu achava que quem tinha 30 era velho. E sabe o que vai acontecer? Quando você chegar aos 50, você vai falar que quem tem 60 é velho. Mas você já é velho para alguém. Quando você chegar aos 60, aos 70, você fala, nossa, eu estou com 70, mas eu me sinto tão bem, tão disposto. Mas alguém vai falar que você está velho. E velho para o de 70 é quem tem 80. E assim vai, até a gente morrer. Davi estava velho. E é por isso que Davi ficou cansado. Eu preciso dar dois conselhos para você que tem dificuldade de ler a Bíblia. Isso me ajuda muito. O primeiro conselho é, quando você estiver lendo algo na Bíblia, tente contextualizar tudo o que está acontecendo. Se a Bíblia fala que tem um vale, imagina o vale. Se a Bíblia fala que tem soldados, imagina os soldados. Isso faz com que a Bíblia fique demasiadamente interessante para você e para mim. O segundo conselho é ter uma Bíblia que fala a tua linguagem. A minha Bíblia, por exemplo, ela não fala assim, vós sois. A minha Bíblia fala, você é. Porque é assim que eu converso. Eu não chego para o irmão e falo, irmão, vós sois uma bênção. Não, eu falo, você é uma bênção. A minha Bíblia, quando ela vai falar do Golias, ela é tão interessante que ela fala assim, porque tem Bíblia que fala que Golias veio ao chão. Você não fala, olha, eu estava carregando um martelo e o martelo veio ao chão. Alguém fala assim? Não. A minha Bíblia fala assim, Golias deu de cara no chão. Isso faz com que a leitura fique prazerosa para mim. Apenas um conselho. Irmãos, Davi estava velho e eu consigo imaginar o que estava acontecendo ali. Davi foi para o campo de batalha e ele era realmente um estrategista. Ele deve ter montado a estratégia para a guerra daquele dia. E quando eles começaram a lutar, Davi ficou cansado. Eu posso imaginar, Davi derrubou talvez dois ou três soldados e ele enfincou a espada no chão. E a Bíblia fala que ele estava cansado, então a respiração dele era mais ou menos isso aqui. Porque ele estava velho. E você sabe por que isso é assustador? Porque os soldados que estavam lutando com Davi nunca tinham visto Davi daquele jeito. Os soldados que lutavam com Davi tinham ouvido as histórias de Davi. Davi que subia em cima de uma pedra e quando ele descia pulava em cima da pedra e matava dois ou três soldados inimigos de uma vez. Ele levantava a espada. Quando todo mundo estava correndo para desistir, ele dizia, não desistam. Não fujam. Nós não vamos nos render. Nós vamos lutar. E ele ia para cima. Davi era o cara da guerra. Você lembra quando ele entrou na cidade? O que o pessoal falava dele de Saúl? Ó, Saúl matou mil, mas Davi fez o quê? Matou dez mil. Davi era o super herói. Mas naquele momento, os soldados estão lutando e estão olhando para Davi. E Davi com a espada enfincada no chão e ele está assim, ó. E ele mal pode lutar, porque Davi estava velho. Porque ele não conseguia mais. A cabeça dele sabia o que tinha que fazer. Mas o corpo não conseguia fazer o que devia ser feito. Davi estava velho. E, meus irmãos, se não bastasse a informação de que Davi estava cansado, ofegante, a Bíblia dá uma informação terrível. Quem é que estava lutando ali na guerra também contra Davi? Era um pequenininho. Foi isso que a Bíblia falou? Era quem? Tá bom, era um gigante. Mas o cabeçalho do texto onde a gente começou a ler diz que o povo de Israel estava lutando contra quem? Ah, ok. Vamos lá. Se eles estavam lutando contra os filisteus e ali tinha um gigante, quem que você acha que esse gigante era? Irmão. Ele era o parente do Golias. Se você for no último versículo dessa história, vai dizer que eles eram descendentes, sim, de Golias. Você sabe o que está acontecendo aqui? O gigante que estava lutando contra Davi percebeu que o quê? Davi estava cansado. Você sabe o que passou na cabeça desse gigante? Ele falou assim, essa é a oportunidade que eu tenho de vingar o povo filisteu. Esse homem que está velho e cansado foi que matou o meu primo, o meu primo Golias, que era a glória de Israel. Talvez ele tenha dito, foi ele que matou o meu irmão Golias. Talvez ele tenha dito, foi ele que matou o meu pai Golias. Chegou o momento de eu reconquistar a glória dos filisteus. Porque se esse gigante, irmãos, volta para casa com a cabeça de Davi dizendo assim, ó, eu matei Davi. Lembra o Davi que ergueu a cabeça do Golias nosso? Você imagina a glória que ele ia ter? Você imagina o posto que ele ia tomar? Mas, irmãos, a Bíblia dá mais características. E eu sou apaixonado pela Bíblia em função disso. A Bíblia é minuciosa nas informações. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele era um gigante, que ele era filisteu, descendente lá do Golias. E que ele tinha o quê na mão? Uma lança. Que pesava o quê, irmãos? Mais ou menos cinco quilos. Você sabe o que é cinco quilos? É um pacote de arroz. A ponta da lança era um pacote de arroz. Ele era gigante, ele era forte. Se ele podia manusear uma lança de cinco quilos, ele era forte. Mas a Bíblia é fantástica. A Bíblia diz que ele tinha o quê mais nas mãos? Uma espada. Mas essa espada tinha uma característica. Que espada que era essa? Hã? Nova. Irmãos, eu tenho um negócio comigo que eu vou compartilhar com vocês. Eu não espero para usar roupa. Se eu comprei a roupa hoje, eu vou usar hoje. Não importa se é roupa de sair e isso eu tenho que fazer alguma atividade que vai me sujar. Porque eu tenho uma filosofia comigo. Eu tenho medo, irmãos. Essa é a verdade. Eu tenho medo de comprar uma camisa bonita do meu gosto. E eu morro e depois a minha esposa casa de novo e o outro vai usar a minha camisa. É verdade. A minha esposa tem 30 anos. Jovem, bonita. Você acha que eu morrer... Não tem aquele ditado que fala viúva? Quem é o quê? Quem morre, não é? Você acha que com 30 anos, bonita aqui na América, você acha que a minha esposa não vai procurar o americano usando o queixo rachado, o olho azul para casar, não? Ah, meu irmão. Imagina esse homem usando a minha camisa. A camisa dele ficou boa em mim. Meu irmão, tudo que a gente quer fazer quando a gente tem uma coisa nova é fazer o quê? A gente quer usar. Você comprou um negócio novo, você quer usar. Você comprou um carro novo, você vai deixar ele parar na garagem? Meu irmão, você comprou um carro novo, a primeira coisa que você quer fazer é colocar ele na frente da igreja para que todo mundo que sai fale, ô, carro novo. Você tem um negócio novo, meu irmão? Você quer usar. Aquele homem, no dito popular, ele tinha a faca e o queijo na mão. Porque Davi estava cansado. Ele era um gigante, tinha uma lança e uma espada. A espada estava novinha. Você acha que ele queria estrear essa espada em quem? É em Davi. Irmãos, eu posso imaginar a cena. Ele lutando contra os aelitas e ele vencendo, porque ele era bom de batalha. Davi na frente dele, num corredor. Tudo que ele tinha que fazer era dar alguns passos e enterrar a espada em Davi. Arrancava a cabeça e voltava com a glória de Israel para o povo filisteu. Mas a Bíblia é interessante porque a Bíblia diz assim, continuando lendo o texto, no versículo 17, ele diz, Mas Abisaí, cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então, os soldados de Davi fizeram uma promessa que nunca mais deixar Davi saísse com eles para a guerra. Eles disseram, o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a esperança de Israel? Não queremos perdê-lo? No versículo 18, depois disso, houve outra batalha com os filisteus na cidade de Gobi. E Sibecai, da cidade de Usa, matou o gigante chamado Saf. E aí eles começam dizendo que houve batalhas e batalhas. Versículo 22, para a gente encerrar aqui essa parte. Esses quatro eram descendentes dos gigantes da cidade de Gati, a mesma cidade de Golias, e foram mortos por Davi, seus soldados. Naquele momento, a história foi escrita de uma forma muito poética. O Abisaí vem, Davi está cansado, ofegante. Então, você imagina o gigante correndo para cima de Davi. Quando o gigante vai finalizar Davi, o Abisaí entra na frente dele e derruba o gigante, mata o gigante, eles terminam os filisteus e eles se reúnem e falam assim, o Senhor, Davi, é a nossa esperança. Se o Senhor morre, acaba a esperança em Israel. Nós nunca mais deixaremos que o Senhor venha para o campo de batalha. Esse negócio é com a gente daqui para frente. Então, Davi volta para o rei. Davi tinha uma característica muito interessante. Todas as vezes que ele sentia que Deus havia protegido ele, o que ele fazia? Ele compunha um salmo. Ele escrevia um salmo, ele escrevia uma música. Não sei se vocês sabem, eu acredito que todos sabem, mas antes de Davi ser conhecido como um soldado, ele era conhecido como o quê? Um músico. Davi tocava harpa e tocava muito bem. Se você ler um pouquinho da história antes de Davi, você vai perceber que antes de ele aparecer como soldado, ele aparecia lá no Palácio de Saúl tocando harpa para Saúl, quando Saúl estava muito doido. É isso que ele fazia. O que Davi faz quando sai desse campo de batalha? Ele senta na escrivaninha dele e vai escrever um salmo, uma canção de agradecimento a Deus pelo que Deus tinha feito com eles no campo de batalha. Ele reconhece que Deus havia salvo. E o que é que ele escreveu? Ele escreveu o salmo 18. Irmãos, até aí a história está maravilhosa. A história está interessantíssima. Mas o salmo 18 foi um escândalo para mim. O salmo 18 não entrou na minha cabeça. Às três horas da manhã eu estava na sala de casa e eu falava, Senhor, eu não estou entendendo o salmo 18. O senhor pode, por favor, me explicar o salmo 18? Porque o salmo 18 é maravilhoso. O capítulo 22 aqui é o salmo 18. A gente não precisa nem ir para lá. A gente pode ficar aqui, porque é a mesma coisa de lá, tá bom? Então, o salmo 18 também, a Bíblia está escrito assim, é o hino de vitória de Davi. Vamos lá para o versículo 19? O versículo 19 do capítulo 22 do livro de 2 Samuel diz assim, Quando eu estava em dificuldade, eles me atacaram. Porém, o Senhor Deus me protegeu, me livrou do perigo e me salvou porque me ama. Versículo 19, versículo 20. O salmo é maravilhoso. O salmo é uma pessoa dizendo o quanto Deus cuida. O salmo é dizendo que ele estava em perigo, ele não tinha força, mas Deus entrou na batalha, Deus protegeu e salvou. E isso é maravilhoso, isso é lindo. Mas, irmãos, agora Davi começa a falar um negócio que a gente não entende, que o irmão até mencionou aqui na lição, que é isso que me assustou. Porque Davi sabia que os salmos que ele escrevia iam perdurar por toda a eternidade. Afinal de contas, irmão, nós estamos no ano de 2017, muito tempo depois da história acontecida. E nós estamos falando sobre o quê? Sobre o salmo de Davi. Davi sabia que o que ele escrevia, todo o povo ia cantar. Davi sabia que depois que ele fizesse a letra, alguém ia colocar um arranjo. Eles iam reunir e iam tocar nos pôres do sol das casas do povo de Israel. A minha pergunta é por que ele escreveu o que nós vamos ler agora. Vamos lá? Versículo 21. O Senhor me recompensa porque eu sou honesto. Ele me abençoa porque eu sou inocente. Eu tenho feito a vontade do Senhor. Quando ele começou a escrever essas palavras, eu falei, mentira. Mentira. Como um bom crente adventista, eu falei, mentira, pecador. Ele falou, vou ler de novo para vocês. Pode ser que a tua Bíblia tenha outros adjetivos, mas é muito parecido com esse. Vou ler de novo. O Senhor me recompensa porque eu sou honesto. Primeiro adjetivo. O Senhor me abençoa porque eu sou inocente. E eu tenho feito a vontade do Senhor. Vou trabalhar palavras por palavras com você. A primeira delas, o Senhor me abençoa porque eu sou honesto. Me dá, por favor, o... Qual que é a palavra, o antônimo? É diferente de honesto. Existe honesto e o... Desonesto. 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 Quando Davi, na intenção de matar Urias, disse para ele, assim, na intenção de que ele colocasse a culpa do filho na Betseba, quando ele mandou o Urias para casa, falou, vai lá deitar com a sua esposa, ele foi honesto ou desonesto? Foi muito desonesto. Mas, sobretudo, ele foi desonesto com o homem que amava ele. Urias era apaixonado pelo rei. Ou você acha que Urias queria voltar para o campo de batalha, por quê? Porque ele gostava de uma guerrinha. Ah, vou dar uma lutadinha lá. Não, meu irmão. Quando ele olhava para Davi, ele falava assim, meu sonho é ser igual a Davi. Então, eu preciso fazer aquilo que ele fez. Se um dia ele termina o campo de batalha, eu vou voltar. Honra e glória ao rei. Eles falavam essas coisas. O Davi foi muito desonesto em mandar a Urias para casa só para simular que o filho que nasceria seria do Davi. Vamos abrir um parênteses? Vocês sabem que Davi era ruivo, né? A Bíblia fala que ele era ruivo. Isso era uma característica muito distinta da época, porque na região onde eles moravam, não havia ruivo. Se o menininho nascesse ruivo, não ia ter nem como... Não tinha ruivo. Fecha parênteses. Ele não foi honesto. Foi muito desonesto. Mas no Salmo, que ele sabia que ia ficar escrito para sempre, até a volta de Jesus, ele diz, o Senhor me recompensa porque eu sou honesto. Olha que hipócrita. Vamos lá? Vamos continuar lendo? Ele me abençoa porque eu sou inocente. Vamos fazer um exemplo aqui. O João mandou matar o Pedro. O João não tem coragem para matar o Pedro, mas ele tem dinheiro. Então, ele pagou o Lucas para matar o Pedro. Fizeram a investigação e descobriram que o João pagou o Lucas para matar o Pedro. E prenderam o Lucas e o João. Irmãos, quem é culpado, o Lucas ou o João, pela morte do Pedro? Os dois. Por quê? Porque um mandou matar e o outro matou. Isso é legislação. Mas isso é lógico. Os dois são culpados. Vamos lá. O Davi não matou o Urias. Mas ele mandou. O Davi é culpado da morte do Urias? Ele é o primeiro a ser culpado. Mas a Bíblia está dizendo que quando ele escreveu o texto, ele disse assim, o Senhor me abençoa porque eu sou inocente. Você sabe que quando Davi se propôs a construir um templo para o Senhor porque ele achava que Deus precisava de um templo, qual foi a resposta de Deus para ele? Não. Por quê? Você lembra? Ele falou, Davi, sua mão está muito suja de sangue. Eu amo muito você, mas isso aí vai ficar para o teu filho. Aí foi Salomão que fez o templo. Davi não fez porque a mão dele... Você tinha uma coisa, uma palavra que não compunha a característica ou a personalidade de Davi era a inocência. Ele não era inocente. Não era. Mas você quer ver a terceira? A terceira característica de motivo pelo qual ele acha que Deus protegeu ele foi eu tenho feito a vontade do Senhor. Aí acabou para mim. Às três horas da manhã eu falei, vou fechar a Bíblia porque para mim já é Deus. Davi é um mentiroso. Porque se ele afirma num Salmo que seria cantado que ele tinha feito a vontade do Senhor, nós podemos afirmar então que a vontade do Senhor é que ele matasse todo mundo, traísse, fizesse o que fosse feito. Só que a próxima frase que eu li entrou no meu coração e às três horas da manhã meu olho encheu de lágrima e eu entendi por que que Davi escreveu aquilo que tinha escrito. O versículo 22 começa dizendo que eu tenho feito a vontade do Senhor e ele diz assim, eu nunca cometi o pecado de abandonar o meu Deus. Irmãos, a mensagem fez muito sentido para mim quando ele diz que nunca cometeu o pecado de abandonar a Deus. Davi sabia dos pecados que havia cometido mas ele sabia ao Deus a quem ele servia e esse Deus podia apagar todos os pecados de Davi e dar para ele uma nova identidade. Davi não era inocente Davi não era honesto mas Deus era e quando Deus na pessoa de Cristo Jesus morreu na cruz Deus já havia pago por todos os pecados de desonestidade e de maldade e de sangue que Davi havia cometido. Então, irmãos naquele momento quando Davi que se coloca de joelho e diz para o Senhor o Senhor pode me perdoar Deus diz, eu posso e aí Deus ele vem na frente de Davi e diz Davi é inocente o culpado sou eu mas eu tenho o poder de limpar esse pecado Davi agora ele tem consciência de quem ele era porque ele sabia quem Deus era Deus era capaz de limpar toda a sua história suja de pecado e o grande negócio aqui é saber se Deus pôde limpar um assassino um adulto Deus pode fazer a mesma coisa comigo e com você se Deus pegou um homem para escrever que ele era inocente mesmo sabendo que pelas mãos dele haviam morrido mulheres, crianças e soldados Deus pode limpar a tua história se você é um assassino Deus já limpou a tua história se você é um adulto Deus já limpou a tua história você está limpo em nome de Jesus a graça faz isso e Davi sabia e por isso que Davi dizia eu tenho uma identidade nova porque eu sei a quem eu sirvo porque Deus pode fazer isso comigo e é por isso que ele não tinha problema com o passado dele agora irmãos a nossa geração vive um problema muito sério a nossa geração cristã nós até sabemos que Deus pode perdoar nós até reconhecemos que Deus perdoa que Deus limpou da nossa história todas as páginas que nós não temos coragem de colocar no mural da igreja mas nós temos um problema sério Deus pode perdoar a gente sabe que ele perdoa mas nós não temos a capacidade de nos perdoar e as nossas igrejas estão cheias de membros que ainda não se perdoaram pelo que fizeram no passado a nossa igreja está cheia de gente que vive se escondendo às margens dos bancos para que ele não seja visto para que ele não seja encontrado eles pensam que em qualquer momento Satanás pode entrar apontar o dedo e falar eu sei quem é você eu sei que você fez mas em nome de Jesus você tem uma nova identidade no sangue de Cristo nós precisamos recompor a nossa história entendemos de uma vez por toda que Cristo já nos perdoou portanto não há nenhum pecado em nós você é a personificação de Cristo Jesus puro e santo sabe por quê? porque você é filho o mesmo sangue que corre nas veias de Cristo é o seu sangue é o sangue que corre nas tuas veias enquanto nós não tivermos a capacidade de nos perdoar nós ainda iremos viver nos calabouços da vida escondido aquele momento que só você conhece que você para e você chora por aquilo que você fez você chora por aquilo que você era Cristo Jesus já pagou por tudo isso não tem mais passado não tem nada o que você tem é hoje e hoje é o recomeço da história hoje dá para fazer diferente hoje dá para ser de Jesus de novo hoje dá para ser bom de novo e eu imagino quantas e quantas vezes você já se encontrou com Jesus e disse Senhor eu não valho nada Senhor por que o Senhor ainda insiste Senhor eu vou largar esse negócio de igreja eu não tenho coragem nem de entrar na igreja olha quem eu sou olha como é que eu estou sujo olha o que eu me tornei e Deus diz você se arrepende sim mas eu estou então você está salvo então você está limpo eu salvei o assassino do Davi e eu posso salvar você você quer isso vem cá você está salvo não tem mais história feia para você a nova história Cristo Jesus já te deu eu trabalhei por cinco anos no Mato Grosso do Sul e lá eu trabalhava como professor de ensino religioso nas escolas de lá e o nosso mentor na época era o pastor Ivan Saraiva que na época não trabalhava no Novo Tempo ele trabalhava na igreja central de Campo Grande e um dos nossos encontros a gente tinha encontros regulares para afinar as ideias e um dos nossos encontros ele me contou uma história que transformou a minha vida de um jeito muito positivo e que me motivou a continuar o ministério de pregar porque eu não me sentia digno para fazê-lo e ele disse que tinha uma família que estava viajando e no meio do caminho eles sofreram um acidente e o pai e a mãe ficaram bem mas o menino perdeu o braço esquerdo ele só tinha 12 anos de idade e perdeu o braço esquerdo os pais entraram em desespero como é que nós vamos lidar agora com o menino sem o braço esquerdo em 12 anos de idade numa fase onde é muito difícil a criança se encontrar as crianças se adaptar então os pais disseram assim vamos fazer o seguinte a gente só tem dois caminhos o primeiro dele é super mimar ele para que o nosso super mimo coloque um braço emocional nele mas o segundo caminho é tratá-lo normal como se nada tivesse acontecido para que ele se sinta de fato normal e felizmente eles optaram pelo segundo caminho começaram a tratar o menino normalmente inscreveram o menino no basquete para ele jogar basquete mas logo eles perceberam que o menino não conseguia fazer algumas jogadas porque ele não tinha um braço esquerdo é óbvio então o menino estava triste eles tiraram o menino colocaram o menino na natação e quando eles colocaram o menino na natação eles perceberam que todo mundo chegava e o menino mal chegava no meio do caminho sem um dos braços e o menino disse pai eu também não quero ficar mais lá eu queria sair ele saiu e eles continuaram pensando em uma atividade em que o menino pudesse se sentir completo então colocaram o menino no judô quando chegou no judô o professor olhou para ele viu que ele não tinha o braço esquerdo e o professor disse olha eu vou ensinar para você um golpe vamos ver se você aprende e o menino falou olha eu vou tentar mas você vê que eu não tenho um braço esquerdo não, não tem problema e ele foi e ensinou o golpe e o menino aprendeu ele olhou para o pai e falou pai você viu isso? você viu que eu aprendi o golpe? eu acho que é isso aqui o que eu quero fazer? e ele ficou no judô e esse menino ficou muito feliz porque ele chegava em casa e falava pai olha o golpe e aplicava o golpe no pai e eles brincavam ali o pai muito feliz a mãe também porque agora o menino tinha se encontrado no dia seguinte o professor olhou para ele e falou assim hoje nós vamos aperfeiçoar aquele golpe você está preparado para ficar melhor nisso? ele disse eu estou preparado e o professor aperfeiçoou o golpe e dia após dia o professor ensinava o golpe de novo e de novo 15 dias depois ele estava feliz mas ele só sabia um golpe 20 dias ele olhou do lado e percebeu que os amiguinhos sabiam vários golpes ele ficou um pouco preocupado ele chegou em casa e disse pai olha eu acho que eu quero sair do judô porque não estou gostando muito e o pai disse a decisão é tua vamos lá e ele chegou e falou para o senhor ele não vai ficar mais ele vai sair e o professor disse que pena logo agora que eu inscrevi você em um torneio você vai sair ele falou não você vai me inscrever em um torneio então eu fico e ficou e o professor inscreveu em um torneio mas o que ninguém sabia é que o professor havia inscrito ele em um torneio internacional ou seja os melhores lutadores do mundo estariam ali e o menino está lá com o kimono dele e ele entra para fazer a luta e ele olha o professor o primeiro adversário ele sem o braço queira ele diz professor eu estou aqui mas o que eu faço e o professor olha para ele e fala faz o golpe faz o golpe a torcida está aflita porque eles perceberam que o adversário tinha os dois braços ele só tinha um começa a luta e puxa daqui em frações de segundo o menino sem o braço esquerdo põe o adversário no chão ninguém entende o que tinha acontecido mas todo mundo aceita e já começa a criar uma empatia pelo menino já começa a ficar feliz com ele já começa a bater palma motivá-lo e luta após luta um adversário no chão o outro também o outro também quando a torcida mal percebe esse menino está na final e ele vai lutar agora com o grande campeão mundial o menino dono do cinturão e ele começa a fazer a luta e ele olha o professor o golpe o golpe faz o golpe e a torcida já torcendo em função dele e ele segura o menino e vai e puxa daqui e vai e ninguém pode acreditar quando a cena que eles veem é o adversário no chão e o menino sem o braço esquerdo em pé ele é o grande campeão mundial ninguém pode acreditar lá vem o troféu lá vem o cinturão lá vem a medalha eles vão para a pizzaria para comemorar e o menino olha o professor e fala assim professor eu tenho uma pergunta eu sei que eu ganhei estou feliz estou aqui com um monte de coisa que eu nunca imaginei mas como é que isso aconteceu? e o professor dá duas respostas fantásticas para ele o professor diz assim olha a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte o golpe que eu tecinei é o golpe mais difícil do judô e você aprendeu bem rápido mas a segunda é que só tem um jeito de se livrar desse golpe é agarrando o braço esquerdo quando eu penso nessa história eu penso que é exatamente o que Deus faz comigo e com você Ele treina a gente para que o nosso ponto fraco seja o nosso ponto mais forte quando nós nos colocamos na mão do grande mestre do professor que sabe o que está fazendo Ele vai fazer o teu ponto fraco ser o teu ponto mais forte não importa quão débil você é no pecado Cristo Jesus pode consertar você Cristo Jesus pode colocar uma medalha no seu peito Ele pode dar um troféu porque a parte mais difícil Ele já fez que foi a cruz eu preciso reafirmar de pecador para pecador nessa manhã você e eu já estamos salvos Cristo Jesus já pagou o meu e o teu pecado e se nós nos colocarmos no tatame dele Ele vai fazer do teu ponto fraco o ponto mais forte que Cristo Jesus te abençoe eu gostaria de convidar você a ficar em pé para nós cantarmos um hino que e princípio